O tema é bastante atual, um tema bastante interessante para nós do ramo de varejos e notadamente para a nossa empresa, que estamos presentes em sete estados, mais o Distrito Federal. Então, essa capilaridade que nós temos em vários estados proporciona um desafio muito grande de você harmonizar o funcionamento dessas unidades e buscar esse crescimento, porque para que esse varejo continue sustentado, ele precisa se expandir. E essa expansão, naturalmente, nós temos já uma expertise bastante boa de estar presente em vários estados e isso nos deu uma oportunidade muito grande de buscar esse crescimento sustentado. Legenda Adriana Zanotto